Um grande evento sobre inovação tecnológica terá início no próximo domingo em Aracaju e contará com a presença de engenheiros do Google e da NASA. A Maratona de Inovação para o Bem é voltada aos jovens interessados em tecnologia. E para nos dar mais informações, eu converso agora com o professor da Universidade Tiradentes e idealizador do evento, Eli Lucas Santos Pinto. Muito bom dia, Eli. Seja bem-vindo ao Jornal da LESI, primeira edição. Conta um pouquinho para a gente, né? Como surgiu a ideia desse evento que começa já neste domingo? Bom dia, bom dia a todos. Eu, na verdade, trabalho em algumas escolas particulares aqui de Aracaju e desenvolvo um projeto de robótica, cultura maker. E recentemente, fiz imensa parceria com o Tiradentes Innovation Center e a Universidade Tiradentes para a realização desse evento. Mas o evento, ele consiste em uma semana em que os alunos estarão imersos aí nesse universo da inovação, tendo a oportunidade de participar de oficinas em que eles irão desenvolver habilidades, habilidades que serão usadas ao longo da semana e, posteriormente, eles receberão um problema e eles precisarão prototipar uma solução. Então, a ideia é levar esses alunos a terem um contato de forma prática com esse universo da criação de solução para problemas reais. Esse é o nosso grande desafio aí ao longo da semana. E cerca de quantos jovens vão participar, né? As atividades que vão estar sendo realizadas ao longo dessa semana? Então, nós temos aí 120 alunos de escolas públicas e privadas participando do evento, alunos aqui de Aracaju, alunos do interior. É uma grande alegria para a gente, inclusive, ter alunos da rede pública que estão vindo do interior de locais que não têm acesso nem à internet, mas nós conseguimos acessar esses alunos e convidar para participar do evento. Eles estarão durante a semana aqui. E eles irão, ao longo da semana, participar de oficinas como eletrônica, marcenaria, arquitetura de software, planejamento de missões, design process. Essa oficina é design process, inclusive, vai ser feita de forma virtual, né? Essa é uma das que vai ser virtual, com um professor do MIT. Ele vai estar nos Estados Unidos transmitindo para a gente. Mas, de forma presencial, nós teremos a oficina de arquitetura de software com a engenheira da Google e de previsão de riscos com a engenheira da NASA. Então, eles vão estar interagindo aí com esse universo, além de estarem tendo a oportunidade de praticar o inglês, conversar com pessoas aí de fora que trabalham diretamente nesse universo da inovação e da tecnologia, né? E é muito legal, como você mesmo comentou, muitos alunos que nem têm acesso à internet estão sendo inseridos nesse meio, nesse mundo da inovação e da tecnologia. Exato. Na verdade, esse evento, que é a Maratona de Inovação para o Bem, ele é fruto de um projeto que já existe há oito anos, que é o projeto Feira de Ciências Itinerantes. É um projeto que começou em 2013, aqui em Sergipe, com o objetivo de levar a ciência e tecnologia para as escolas públicas. E aí, em 2014, nós recebemos um convite do Ministério da Ciência e Tecnologia para levar a Brasília para as escolas públicas de lá. De lá para cá, o projeto vem crescendo, né? Em 2014, foi a primeira viagem para fora do Estado. E nós fomos com 23 alunos. A última viagem que nós fizemos à Santa Catarina, em 2019, nós tínhamos 107 alunos na equipe. Em 2020, então, nós não conseguimos realizar ações por conta da pandemia. E é nesse momento crítico ali da pandemia em que nós estávamos com muitas limitações, surgiu a ideia de a gente começar a conversar de forma virtual com pessoas do mundo todo. E eu comecei a convidar pessoas a interagir com os alunos. E dessa interação surgiu a Maratona de Inovação para o Bem. E é muito, mais do que nunca, é muito importante a gente estar tratando sobre tecnologia e inovação. E esses jovens, desde o início, estão tendo esse conhecimento, trabalhando essas habilidades. Isso, e eu considero até que mais do que a parte de tecnologia e inovação, claro que isso é essencial durante todo o processo, mas como é uma Maratona voltar a solucionar problemas de pessoas, então a gente está contribuindo também na formação da cidadania dessas crianças. São crianças que estão aprendendo desde cedo o que elas podem contribuir para a sociedade, para a comunidade onde elas estão inseridas, contribuir para que outras pessoas possam ter acesso a soluções, possam ter seus problemas resolvidos. Então essa formação, que vai desde a parte técnica em ciência, tecnologia e inovação, até a parte de cidadania, vai estar sendo desenvolvida ao longo dessa semana, desses dias com os alunos. E a Maratona, ela vai até quando? Termina quando a Maratona? A abertura da Maratona é agora dia 19. Ela vai acontecer lá no Tiradentes Innovation Center, lá no Unite Farolândia. Não sei se vocês já conhecem, mas é um local bem interessante voltado para essa área de inovação. Não deixa nada a desejar de locais de outros países. E durante a semana as atividades acontecerão em duas escolas, que é o Colégio CCPA e o Colégio Amadeus. E elas vão até o dia 25 de setembro, quando os alunos apresentarão os resultados dos seus trabalhos e receberão os certificados de participação. E algumas atividades vão sair de forma presencial e outras de forma virtual? Os alunos estarão todos os momentos de forma presencial, mas algumas oficinas serão transmitidas de forma virtual pelos palestrantes lá dos Estados Unidos e outras de forma presencial. Infelizmente, por conta da pandemia, nem todos os convidados que viriam conseguiram vir, mas eles não vão deixar de participar por isso. Então, aqueles que não conseguiram vir farão de forma virtual. E como eles estarão divididos em pequenos grupos de 10 alunos, eles estarão com toda a estrutura de áudio e vídeo que precisarão para poder fazer a oficina de forma virtual. E muito legal também essa troca de conhecimento com esses engenheiros da NASA, esses profissionais do Google. Exato. Então, a gente tem até uma cultura aqui no Brasil de memes com a NASA, de quando alguém cria uma coisa bem inusitada, o pessoal diz, agora a NASA vem ao Brasil. E eles, de fato, vão ter agora contato direto com os engenheiros da NASA. Uma das engenheiras que está vindo, ela é inclusive do Centro de Controle de Houston, lá no Texas. Trabalha diretamente com o desenvolvimento de tecnologias de reentrada de foguetes na atmosfera. Ela é engenheira térmica. Então, o outro que vai participar de forma virtual é um engenheiro aeroespacial e ele vai estar ensinando os meninos como planejar os seus objetivos do jeito que a NASA planeja as suas missões. Então, vai ser uma experiência bem interessante para todos. Com certeza vai ser muito legal. Elen, muito obrigada pela sua participação, por estar falando um pouquinho sobre esse evento. Com certeza vai ser um sucesso. Boa maratona para você e para todos os jovens que vão participar. E tenham um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Boa maratona para você e para todos os jovens.